E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. O assunto de hoje galera, estou aqui no rio Torbinas, o rio Torbina que vem aí do açude Estevão Marinho da cidade de Coremas na Paraíba, o maior açude aqui do estado da Paraíba. Mostrar para vocês aqui essas imagens atualizadas do rio galera. Para iniciar o vídeo aqui galera, como sempre quero passar para vocês dois versículos da Bíblia. O primeiro versículo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, o segundo versículo, portanto meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago, esses foram os dois versículos da Bíblia, trazendo informações aqui atualizadas, certo? Do Complexo Coremas, mãe d'água. Dados atualizados aí, de hoje, dia 17 de 5 de 2024. Se encontra-se nivelado na mesma cota, a capacidade total é de 1 bilhão, 289.163.000 metros, 194 metros cúbitos. Acumulando o total em 2024, 3 metros e 48 centímetros. Falta para sangrar, 4 metros e 76 centímetros, volume atual. O percentual dele é de 60.57% de sua capacidade total, segundo a tabela da ESA, Denox e Ana. Informações aí, obtida por José Albertino. Aqui galera, o rio, ele está um pouco seco no dia que está gravando hoje, nesse rio. As comportas dele estavam mais fechadas, né? Por conta que está no inverno, está chovendo, está tendo bastante água por aí na localidade, por onde o rio passa. Aí eles diminuem a vazão aí do rio. Mas mesmo assim, não deixa de ser um ponto turístico aqui, ó. Aqui uma área de lazer pública, como eu sempre falo, a área de lazer pública aqui, ó. É da cidade de Coremas, o rio Torbina, bem conhecido aqui no Carnaval, aqui, ó. E um lugar ótimo aqui, ó, para você tomar banho de rio, para quem curte o rio e gosta de rio aí, ó. Maravilhoso, galera. O céu estava nublado aí. Antes de ontem tinha caído uma chuvinha. Já deu aquela esfriada e a gente vemos aí, ó, a água descendo pelo rio. Ele está um pouco baixo, mas mesmo assim, ainda é ótimo aí de tomar banho nesse rio aí. Maravilhoso, galera. Só quem já passou por aqui e conhece esse rio sabe o tão bom que ele é e maravilhoso de tomar banho, galera. É bom demais esse rio aí, ó. Eu só não entendo essa água que cai para dentro dele, não sei se isso é esgoto, não entendi ainda, porque tem esse cara aí, ó, despejando água para dentro do rio. Não sei se ele vem direto do açude, se é do rio do açude. Até hoje eu não descobri qual é a função. Mas mesmo assim, o rio é muito agradável de tomar banho aí, ó. Veja só, esse espaço bem aberto, galera. E como sempre, galera, convidar vocês aí para conhecer o meu canal Luan Produções, ó. E se inscreve aí, compartilha esse vídeo, galera. E fique com Deus, galera. E até o próximo vídeo. Em breve estarei trazendo mais vídeos de atualização para vocês aqui. Certo? Do Complexo Coremas Mãe d'Água. Tchau, tchau, galera. Fique com Deus. Tchau.